Funcionando... Que ridículo graças ao poder do T-Pain. Mas, vamos lá. Sparkmander. Se vocês me corrigiram nos comentários, é o shock tiger. Não sei da onde que eu tirei o shock tiger, mas é... Sparkmander. E agora vamos derrotar o Sparkmander. Lembrando, se você não viu os outros episódios, card aparecendo pra você aí agora. Vai na playlist. E me inscreva no canal no Google do meu irmão, GabiPod. Vai estar no card aparecendo pra você agora também. Vai nas minhas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, tudo aí na descrição. E deixa o like, se inscreva, ativa o sininho. E essa baboseira toda. Vamos lá. Sparkmander. Sparkmander. Deixa eu dar a saia, deixa eu já dar meu save state aqui ó. Oh. Esse é o novo save state. É... Save game position. Flat z dessa. Relauesa. Lata esta. Eu então vou para aqui. Eu tô com um pouco sozinha de baixo. Tchau, gente. Eita, é muito difícil essa parte. Eita, salvei morrendo. Mas eu não acredito que eu salvei morrendo. Ah, não. Sério, eu salvei morrendo. Eita, 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 eu salvei morrendo. O que dá pra utilizá-lo? 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 Algo, ai olha? Não é dinheiro, nem hoje? ae 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 Aê! O que é isso? Chegou o choro! Ah, agora não dá, depois que eu terminar o vídeo eu fico! Dai, você foi dar choque só agora, fone! Estou há 10 minutos gravando e você foi dar choque só agora! Ah, vai ser ridículo com o poder do gelo Se eu vou ficar congelando ele, ele não vai conseguir fazer nada É isso que eu estou guardando o poder do gelo pro chefe Porque quando você utiliza o poder do gelo, você não pode usar mais E eu não sei onde fica a segunda parte da amargura, que seria o capacete, tá galera Não sei onde fica Se eu não puder, se eu puder, se eu puder nos comentários, eu ajudaria muito Só lembro onde fica as botas O Hadouken, eu lembro um pouquinho como é que faz Eu sei que tem que ir lá no Flame Map Quando o Acoreca Amadillo Amadillo, acho que ele é uma voz de Amadillo É, então eu sei que tem que ir lá Depois eu vejo o tutorial no YouTube Explica como pega o Hadouken e as outras partes da amargura E aí, tipo, vou chegar com tudo lá no Sigma Claro que eu não vou utilizar o Hadouken no Sigma Mas se não fica pelão, né Se não vai ficar sem graça Vai ficar sem graça Eu não entendo que vai ficar sem graça Se eu utilizar o Hadouken no Sigma Que aquilo é o que é o final Vou Só deixa eu terminar de gravar esse vídeo aqui Galera, vou dar um corte Quando eu chegar lá no... Quando eu chegar lá no... Lá onde eu quero ir Que é daquele... Aquele chefe de água Eu volto Olha o corte Galera, voltamos do corte Esse é um dos exatamente o que eu posso Feitar o chefe Mais ou menos cheio, né Eu não posso falar com o Stardust Porque... Tira Então vamos lá Então deixa eu dar um... Lobster Aqui, ó Aquele cabelo bem Aqui, ó Tem um pedinho aqui Tudo 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 Agora Oppure É Não Apoure Não Ai Eita Vamos Antena Cehol Então se for. Vamos lá, vamos ver. Agora aqui nem dá pra ver a barra de vidas. Não dá nem pra ver o ponto que está atirando. Depois vamos lá, vamos lá, vamos lá. O cara não mostra a barra de vida dele. Vou mostrar que ele é tão capaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O problema é quando ele chega perto. Tchau. 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 Eita. Tchau. 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 O que é que eu faço para desviar disso, mano? Salto com dash não tem nesse jogo! O que é que eu faço para desviar de mim? Ah não! O que é que eu faço para desviar de mim? Não é impossível! Não é impossível! Não dá nem tempo de pensar! Não dá nem tempo de pensar! Ah, Chamaquinha, eu aceito! Chamaquinha, caralho! Chamaquinha, caralho! É alegria! É alegria, que não vai acontecer! Chamaquinha! Ah, ela pega, te mata. Ah, não dá brecha pra você tentar o que vai fazer. Ah, eu não sei se eu cheguei no chefe ainda. Ah, eu não sei se eu cheguei. Ah, eu não sei se eu cheguei no meu lugar. Ah, eu não sei se eu cheguei no meu lugar. É que ela só aparece na hora que eu vou cair. Mas dá pra aparecer antes? Tem que aparecer uma vez que eu vou cair. Certo! Certo! É o que tem que pegar? Agora... Agora, novamente, isso aqui é o chefe. Eu vou fazer o que? Vou me deixar morrer por ele. E aí, depois eu dou um seguinte aqui. Pode me matar, chefe. Eu só quero derrotar você com a vida cheia pra ficar junto. Eu não vou tomar game over, porque eu sei que eu tenho bastante vida ainda. Exatamente. Agora, o que eu vou fazer? Dar um save state aqui. Agora sim. Agora. Falei? O que foi que eu disse? Que seria ridículo? Mano, o que foi que eu disse? O que foi que eu disse? Que seria ridículo. E o que foi? Ridículo! Consegui agora o Electro Spark. Tá bom, galera. Agora, se eu não me engano, o que pega a fraqueza do Spartan Man, eu acho que é ou é o Storm Eagle, porque ele é voador, mas também não é Pokémon, meu filho. Ou pode ser o... Esse polvo aqui, que faz sentido, porque ele é de água. Pode ser um desse. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço. E quem vem? Fui! Tchau, galera! Fui! Tchau!